Imagina que Deus, na hora de criar você ali no processo, são duas comandas juntas, vou linkar as duas, meu raciocínio aqui. Ele fez todo mundo com a mesma quantidade de ingredientes. Então imagina que a tua garrafa e a minha, ela tem a mesma quantidade de ingredientes. A diferença é a dose do que cada ingrediente tem. Então você veio pronto de fábrica pra você realizar a tua missão aqui nessa terra. Só que você pra identificar quais são esses ingredientes que você tem em destaque. Porque se você ficar o Ctrl C e o Ctrl V eterno na tua vida e você ficar simplesmente buscando perspectivas de sucesso vindas de outras pessoas, você nunca vai se valorizar e você nunca vai entender o que é teu e só você tem e que você deveria focar todos os dias naquela parada. E a jornada do... Você falou do desequilíbrio, achei genial. A jornada do equilíbrio, ela passa necessariamente pelo desequilíbrio. Então se você achar que você vai viver equilibrado, vivendo equilibrado desde o princípio, você não vai. Você só vai conseguir viver equilibrado verdadeiramente e a partir do momento que você vive uma jornada de desequilíbrio. Mudando de assunto, imagina que você é um engenheiro e aí você estudou 10 anos seguidos pra você preparar uma máquina que faz canetas BIC. A máquina faz canetas BIC. Aquelas... Eu não vou falar nome porque eu não quero fazer propaganda não. Já falou. Já. Mas no corte faço a partir de agora. Imagina o seguinte, que você é um engenheiro e você tem uma máquina que faz canetas. Aquelas canetas azuis, com a pontinha azul ali e tudo mais. Agora imagina que você estudou pra caramba pra você fazer essa máquina. E essa máquina tem potencial de produzir 10 mil canetas por dia. Você se dedicou pra aquilo. A máquina anterior só tinha capacidade de produzir mil. E aí você chega e você vende pro Murilo essa máquina. E o Murilo não usa o potencial dessa máquina. O Murilo coloca essa máquina pra produzir apenas 100 canetas por dia. Sendo que ela tem o potencial de produzir 10 mil canetas. Você como engenheiro, você como criador dessa peça, você vai ficar como? Vai ficar... Não vai ficar feliz porque ela não tá fazendo o que deveria. E você pode até se frustrar. É que quando a gente vai falar de Deus, Deus não vai se frustrar, né? Ele sabe o que ele faz. Mas falando no engenheiro, o engenheiro ou ele vai querer pegar essa máquina e colocar numa peça, numa pessoa que vai utilizar da maneira correta, ou ele vai pegar pra ele de volta. Exato. E agora, imagina o seguinte, que é Deus olhando pras pessoas e dizendo o seguinte, caralho, eu criei você pra multiplicar talento nessa terra. Eu criei você pra produzir um monte, pra fazer acontecer, pra levantar multidões. Eu te dei um talento, eu te dei um brilho, eu te dei uma aptidão que é só tua. E tu tá pegando essa porra e tu tá enterrando, porque tu tá com medo de quê? Medo de sucesso? Medo do fracasso? Medo do julgamento das outras pessoas? Medo de você mesmo? Por causa de medo? Você tá sendo covarde, você tá sendo egoísta. Exato. Por que covarde e egoísta? Covarde é o ponto de você tá negando o plano de Deus pra tua própria vida. Covarde é o ponto de você tá se acovardando diante das dificuldades do mundo. E você tá sendo egoísta, porque o teu trabalho tem o potencial de mudar a vida de centenas de milhares de pessoas. E você tá sendo egoísta de guardar esse potencial somente pra você e de não aproveitá-lo e de não utilizá-lo. Isso é bizarro, porque quando você enxerga isso, você fala... Porra, eu sou gigante. E se eu sou gigante, o nível dos meus resultados também terão que ser gigantes. Tem que ser condizente. Porque você nasceu, você tem um propósito, você tem as suas habilidades, você tem a sua individualidade e você tem que usar ela da melhor maneira. Eu sempre falo pras pessoas que se conectam comigo, pra elas procurarem ser sempre a melhor versão delas. Porque cada dia a gente consegue melhorar. A gente se adapta, a gente se esforça. Pô, igual na academia. Se a gente ir todo dia pra academia, a gente vai ficar forte. Se a gente... Vai chegar lá. Vai chegar lá. É egoísta. Primeiro o business, depois isso. É foda que eu arrumei uma mini assim, uma gregorinha desse jeito, aí é foda que fez. Aí ficou fácil, né? Zona de conforto. Zona de conforto. Então, você tem que buscar ser a melhor versão e identificar o que que você é bom. E a gente tá falando isso desde o começo da conversa. Voltou sempre pra esse mesmo assunto. Sempre pra esse mesmo ponto. É o ponto focal. Saiba quem você é, no que você é bom e faça da melhor maneira. Até porque, se você foi colocado num local, é porque tinha uma história ali pra você. Não adianta. Eu não nasci na favela, o Moreno não nasceu na favela, por acaso. Nada é por acaso. Você não nasceu com uma condição melhor, mas continuou fazendo outras coisas por acaso. Por quê? A gente identificou o que a gente é bom e a gente tá fazendo. E a ideia é quem esperar pra que todas as pessoas também façam. Independente de quem falou que você é um lixo, você é inútil, se você não sabe de nada, esquece. Saiba quem você é e aí, por dentro, você vai enxergar o que você tem que fazer. Perfeito. Não tenho nada mais a acrescentar. Não tenho nada mais a acrescentar. Legenda Adriana Zanotto